Que baguinha pra lá, sobra a vela que eu corro Fazer a vantagem, mas se toca nem batia Não vai tentar, não se rara, é mais sete Não vai ter nada, não vai ter nada, não vai ter nada Bagueira, 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 bagueira Bagueira, 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 bagueira Bagueira, bagueira Bagueira, bagueira Oi, 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 oi Sou aqui, sou aqui Cinco e eu bato, sou velha numa falha Cinco e eu bato, sou velha numa falha Oi O meu braço Apana Capsu Aila Oi Aila ... Acografu Em Qual O que é isso?